Gente, todo dia a gente tá falando sobre isso. A gente vem falando aí sobre a regulamentação da lei que proíbe o uso de sacolas plásticas em comércio do DF. Ela já tinha sido prorrogada, inclusive. Então, deu tempo aí de se adequar, né? Adequar a todo mundo. Agora, estamos em outra fase, a de fiscalizações e multas. Repórter Larissa Batista traz pra... Areira e Bittencourt traz pra gente as informações. O GDF regulamentou a lei que proíbe a venda e distribuição de sacolas plásticas descartáveis em supermercados do DF. A norma já estava valendo, mas faltava publicar aí o decreto regulamentando, trazendo todas as normas e regras referentes a essa proibição. A partir de agora, de acordo com a publicação do Diário Oficial do DF, a ADF legal vai ser a responsável pelo controle, fiscalização e aplicação das penalidades. Entre as punições, pra quem desrespeitar a lei, estão advertência, multa simples ou diária, apreensão e inutilização das sacolas e sanções como suspensão de registro, licença ou autorização, perda de incentivos e benefícios fiscais, além de linhas de financiamento. Além disso, o estabelecimento infrator também pode ficar proibido de fazer contrato com a administração pública por até três anos. A proibição do uso de sacolinhas é uma tendência nacional. A gente lembra que Belo Horizonte foi a primeira capital a banir esse item lá em 2008. Em 2015, foi a vez da capital paulista e, na sequência, várias outras cidades do país aderiram a essa mesma proibição. No Congresso Nacional, vale ressaltar, também tramitam projetos de lei com esse mesmo entendimento. Cada sacola plástica, só pra quem tá em casa ter uma noção, descartada no meio ambiente, leva até 450 anos pra se decompor e, quando degradada, ela pode, inclusive, dar origem aos microplásticos, que também são prejudiciais. Em nota, o governo do Distrito Federal informou que todas as informações referentes à regulamentação já foram publicadas, de fato, no diário oficial e com relação ao valor das multas. O GDF esclareceu que eles ainda serão definidos, os valores. Além disso, as fiscalizações já serão incluídas no calendário aí da ADF Legal pra que comecem a acontecer em tempo propício. A gente continua acompanhando e mandando aquele recado. Não custa nada comprar ou levar de casa uma sacola reutilizável pra que você também possa ajudar aí toda a sociedade e, especialmente, o meio ambiente nesse momento de novidade aqui na capital do país. A informação com a Ariane Bittencourt no nosso Balanço Geral, tá bom, gente? Tchau, tchau.